Não encosto no sofá Estende a mão, mas não sorri É assim desde que a voz Passou um tempo sem passar Mais cedo era melhor Fazer não funcionar Quando não mais tem café Me pede para esperar E pela brecha dá pra ver Aquele sol que eu esqueci E quanto tempo faz Esquenta as mãos De escorpos Pés de maçã Estreita Para sós Já desisti de consertar Pelo sim Estreita as mãos Estreita as mãos Estreita as mãos Estreita as mãos Increista as mãos Estreita as mãos É numas Montина O que é isso?